Fala pessoal, tudo bem? Está estudando para a ESA e está perdidão em matemática? Vem comigo que esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. E nesse vídeo de hoje, tudo lindo. Olha aí na telinha. Como aprender matemática para a ESA 2020, parte 15. É isso aí, pessoal. Repete na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Aqui, ó. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Legal? E antes de começarmos aí, pessoal, a detonar as questões da ESA, a primeira coisa que você vai fazer, baixe o material da aula. Em algum lugar, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link do material. Então, a primeira coisa que você vai fazer é baixar o material. E, claro, caso você ainda não esteja inscrito em nosso canal, tem um botãozinho vermelho aqui embaixo. Inscreva-se. É isso aí. Já somos mais de 500 mil. Abre a mão aí. Faz o 5. Somos mais de 500 mil. É isso aí, pessoal. Vamos com tudo. Acreditamos que a única forma da pessoa mudar de vida é estudando, é com educação. Com certeza, o nosso pensamento não está errado. Por quê? Os resultados provam isso. Diariamente, diariamente recebemos relatos de nossos alunos que, com o método MPP, estudando aqui no Matemática para Passar, conseguiram mudar a história das suas vidas. E isso realmente é o ponto-chave. É o que faz a gente estar aqui diariamente. E isso pode acontecer com você na prova da ESA? Você pode mudar a história da sua vida? Eu tenho certeza que sim. Basta você acreditar. O primeiro passo é esse. É acreditar nessa virada. É acreditar na mudança. Acreditar, resumindo, que é possível essa transformação. Legal? Agora, pessoal, zero trauma. Caneta e papel na mão. Sem quiri-quiri corococó. Vamos para cima da ESA. A provinha está aí. E vamos arrebentar. Está aqui as nossas redes sociais. Trocamos likes e seguimos de volta. Vai lá no nosso Instagram para a gente trocar uma ideia. E agora, é de verdade, bola rolando. Primeira questãozinha da nossa aula. Um assunto muito recorrente das provas da ESA é o assunto Ares. Sempre cai uma dessa na provinha da ESA. E essa questão é de uma prova anterior da ESA. Já caiu na prova da ESA. Vamos lá. É sobre o triângulo equilátero. Olha aí. A área... Simbora. A área do triângulo equilátero, cuja altura mede 6 centímetros, é em centímetros quadrados. Então, como eu falei, essa questão já caiu em uma prova da ESA. Então, vamos lá, pessoal. Como é que a gente vai matar essa questão? Primeira coisa. Qual é a fórmula da altura de um triângulo equilátero? Quem lembra aí da fórmula da altura de um triângulo equilátero? Está aqui. Ele está dando para a gente a altura. Ele fala que a altura é quanto? 6 centímetros. Então, aqui não precisa nem de figura. A altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre quanto, Marcão? Sobre 2. Então, eu vou pegar essa formulazinha e vou igualar a quanto? A 6. Então, L raiz de 3 sobre 2 tem que ser igual a 6, que é a formulazinha da altura. Legal. Está dividindo, vai passar para o outro lado o quê? Multiplicando. Então, L raiz de 3 é igual a 12, porque 6 vezes 2 vai dar 12. Tranquilão na nave. Simbora. Raiz de 3 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Aí, pessoal, eu tenho que racionalizar. Não tem jeito. O que é racionalizar? É sumir com a raiz do denominador. Para isso acontecer, vamos multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. Aí, ficaríamos com o seguinte. 12 raiz de 3 dividido por 3. Por quê? Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 9. E raiz de 9, sabemos que é 3. Então, o nosso objetivo foi alcançado. Tiramos ali a raiz do denominador. Agora, eu vou passar o facão. Pou! Pou! 12 dividido por 3 vai dar 4. Então, L de lado vai ser igual a 4 raiz de 3 centímetros. Esse é o valor do lado do triângulo equilátero. Poderia usar a fórmula da área do triângulo equilátero, que é L ao quadrado que multiplica a raiz de 3 sobre 4. Mas eu vou te dar uma outra visão. Então, olha, está aqui o triângulo equilátero. Ele fala que a altura é quanto? 6, não é isso? A altura é 6. É só pensar um pouquinho. Acabamos de descobrir o lado. Só que o triângulo equilátero, ele tem todos os lados o quê? Iguais. Então, pessoal, eu posso aplicar a fórmula tradicional da área de qualquer triângulo. Que é base, ó, vezes altura, dividido por 2. Aí eu elimino uma fórmula. Então, aqui, ó, a área do triângulo vai ser igual a base, vezes altura, dividido por 2. Aí eu vou passar o facão aqui, ó. Pou, pou, 6 dividido por 2 vai dar 3. Tudo lindo. 4 vezes 3, 12. Então, a área desse triângulo equilátero seria 12 raiz de 3 centímetros quadrados. Vamos lá marcar o V da vitória? Qual é o nosso gabarito aqui, pessoal? Letra A. V aprovado no concurso da ESA. Lindo. Deixa eu molhar aqui a palavra. E simbora. Vamos dar continuidade aí à nossa aula. Deixa eu olhar aqui para ver se cortou. Tudo beleza. E vamos lá. É isso aí, pessoal. Próxima questão. Passamos da geometria plana para a geometria espacial. Olha aí o probleminha. Dobrando-se a altura de um cilindro circular reto e triplicando o raio da sua base, pode-se afirmar que o volume fica multiplicado por... Então, pessoal, qual é a situação aqui? Vou chamar de C1 e de C2 os dois cilindros que ele está falando aí na questão. Por quê? De um cilindro eu consigo obter o outro. Fazendo exatamente o que o probleminha está falando. Então, vamos lá. C1. Quais seriam as medidas da altura e do raio do cilindro 1? Vamos lá. Do primeiro cilindro. Ó. Vou chamar a altura de X e vou chamar o raio de Y. Então, a nossa referência, que é o cilindro 1, a altura vale X. E o raio vale Y. Legal? Essa seria a nossa referência. Agora, desse cilindro, eu consigo construir um outro. Da seguinte forma. Olha o que ele está dizendo. Vou colocar até de outra cor. Cilindro 2. Vou chamar de cilindro 2. Do cilindro 1, eu consigo gerar o cilindro 2. Da seguinte forma. Ele vai dobrar a altura e vai triplicar o raio. Então, se a altura é X, a altura do 2 vai ser o dobro. O dobro seria o quê? Se o raio do cilindro 1 é Y, o raio do cilindro 2 vai ser o triplo. Vai ser igual a 3Y. Volume do cilindro. Qual é a formulazinha do volume do cilindro? Vou colocar aqui embaixo. O volume do cilindro é igual a πr² vezes H. Essa é a formulazinha. Então, lembramos da fórmula. Agora é aplicar. Volume 1. O que é volume 1? É o volume do cilindro 1. Então, jogando ali os valores. Vai ser πr² vezes H. Então, teria esse cara aqui como resultado. πy² vezes X. V2, volume do cilindro 2, seria πr², aí é só substituir, vezes H, que é a altura, vezes 2X. Fazendo ali a continha, V2 seria igual a π vezes 9Y² vezes 2X. Vai cortar? Deixa eu sair dali. Perdão. V2 vai ser igual a número com número, letra com letra. Quanto é que dá 9 vezes 2? 9 vezes 2 vai dar 18. Então, é 18πY² vezes X. Só que vamos lá, pessoal. Esse cara aqui não é o volume 1? Então, olha que legal. Volume 2 é 18 vezes o volume 1. É exatamente isso que ele está perguntando. Vamos voltar lá na questão. Pode-se afirmar que o seu volume fica multiplicado por? Por quanto, pessoal? Por quanto, pessoal? Por 18. Então, o volume da nova figura, do novo cilindro, é igual a 18 vezes o volume da primeira. Lindo? Legal? Deixa eu voltar aqui para o meu cantinho. Zero trauma. E simbora, né? Matamos aí mais uma questão da ESA. Esse é o não. Então, todas as questões são de provas anteriores da ESA. Lindo demais? Simbora, né? Olha aí. Próxima questão, que não poderia faltar na nossa aula, seria o assunto anagramas. Estou achando que esse ano vai cair uma questãozinha de anagramas. De novo, vamos lá. O número de anagramas diferentes que podemos formar com a palavra arrancho, de modo que se inicie com o vogal. Pessoal, primeira coisa. Falou em permutação. Falou em anagrama. Perdão. Falou em anagrama. Falou em permutação. Permutação. Falou em anagrama. Falou em permutação. Já é automático, né? Apareceu a palavra anagrama. Você já vai lembrar da permutação. Quando é que usamos a permutação, pessoal? Quando o número de elementos for igual ao número de posições. Simples assim. Número de elementos for igual ao número de posições. Por exemplo, vamos lá. Para não ter gritaria, vou trocar uma ideia aqui marota com vocês. Começando devagarinho. Botinhas do saber. Palavra paz. Quantos anagramas podemos formar com as letras da palavra paz? O que eu falei para você? Falou em anagrama. Falou em permutação. E quem dá o número de permutação, o número de permutações, o número de trocas, é o fatorial. Olha aqui. Palavra paz. Temos três letras ocupando o quê? Três posições. Opa! Permutação neles. Para saber o número de trocas, taca a permutação neles. Não é isso? Taca o fatorial neles. Melhor dizendo. Então, pessoal, três letras ocupando três posições, para saber o número de permutações, taca o fatorial neles. Então, aqui seria igual a três, o número de anagramas, seria igual a três fatorial. O que é três fatorial? É três vezes dois vezes um. É só multiplicar até a unidade. Vou dar mais um exemplo. A palavra amor. Quantos anagramas podemos formar com as letras da palavra amor? Bom, a palavra amor tem aqui quatro letras ocupando quatro posições. Para saber o número de permutações, o número de trocas, taca o fatorial neles. Então, como temos aqui quatro letras, seria quatro fatorial. Como é que a gente acha quatro fatorial? É só multiplicar. É quatro vezes três, vezes dois, vezes um. Isso daí vai dar vinte e quatro. E assim sucessivamente. Agora que a gente alinhou a parada, vamos para a questão. Ele está perguntando o número de anagramas que se inicie com vogal. Para iniciar com vogal, só pode começar com a letra A ou com a letra O. Então, vamos separar o probleminha em casos. Primeiro caso seria começando com a letra A. Aí está aqui as outras letras, a palavra. E o próximo caso, começando com a letra A. E o próximo caso? Primeiro ou o segundo? Qual seria o segundo caso? Começando com a letra O. Começa com a letra O. Então, essa seria a situação do problema. Analisando o primeiro caso. Começando com a letra A. Quando ele fala que começa, você vai excluir essa letra da permutação. Porque ela vai ficar presa ali. Começa com a letra A. Opa, ela está presa. Então, se ela está presa, ela não vai permutar. Então, qual é a quantidade de letras que eu tenho para brincar? Uma, duas, três, quatro, cinco. É isso? Cinco letras ali para eu brincar. É isso aí. Cinco letras ocupando cinco posições. Então, pessoal, eu vou permutar. Eu vou trocar de posição. Para saber o número de trocas, taco o fatorial neles. Cinco letras ocupando cinco posições. Isso aí é igual a cinco fatorial. Cinco fatorial é só multiplicar. É cinco vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um. Isso aí vai dar cento e vinte. O de baixo vai dar o mesmo resultado. Começando com a letra O. A letra O não é vogal? Então, eu vou prender essa letra aqui. Se ela está presa, ela não vai permutar. Então, quantas letras sobraram? Para a gente brincar. Está faltando a letra M. Sei que você já abriu o berreiro aí. Mas, beleza. Rã 1. Esqueci da letra N. Aí a gente vai ajustando. Então, sobraram também cinco letras para a gente permutar. Cinco letras, cinco fatorial. Sabemos que cinco fatorial é cinco vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um. Que vai dar cento e vinte. Não cortou? Beleza. Então, pessoal, o número total de anagramas vai ser dado pela soma. Cento e vinte mais cento e vinte. que vai dar duzentos e quarenta gabarito letra B. Legal? Então, pessoal, é isso aí. Aqui é sem cortes. Ah, marca o tag. Ah, eu sei que você berrou lá no início. Só que aí a gente foi ajustando aqui no final. Legal? Então, falou em anagrama, falou em permutação. E quem dá o número de trocas? O número de permutações? É o fatorial. Lindo? Legal? E agora, para dar aquela relaxada e para mostrar para vocês que estamos no caminho certo, está aqui. Olha o depoimento do meu chará. Vamos lá. Olá, professores. Tudo bem com vocês? Quero começar a agradecer nas aulas que assisti. Teve concurso em Limeira e, como estava em dúvida sobre algumas matérias, resolvi assistir algumas aulas. Gostei muito. Adotei o método dos cinquenta. Me ajudou muito a resolver as questões. Quase gabaritei em matemática e raciocínio lógico. De quinze, entre matemática e raciocínio lógico, acertei treze. As aulas são excelentes, tanto do Renato quanto do meu chará Marcão. Abraço. Então, pessoal, é a transformação, aquilo que eu falei. Pessoa chega desacreditada, até mesmo tem aquele pensamento de não fazer mais concurso que tenha matemática e raciocínio lógico. E, quando tem um contato com o método MPP, com as nossas técnicas, com os nossos macetes que nós criamos, o cara já começa a pensar diferente. Ele começa a acreditar que realmente é possível mudar, que é possível encarar uma prova de matemática e arrebentar. Quando eu falo arrebentar, é isso aí mesmo. O cara é de quinze, o cara acertou treze. Mandou bem. Com certeza, essas duas que ele errou foi falta de atenção, o inimigo agiu ali na hora que acontece. Faz parte do show. Mas, cara, olha a mudança. O cara chegou aqui apreensivo, cheio de interrogações na cabeça, metendo o pau na matemática e no raciocínio lógico, falando que não é de Deus. Ih, não vou fazer essa prova. Pô, nunca vou passar na ESA, é muita matéria. Cara, tira isso da tua cabeça. Pensamento positivo, sempre. Pode estar caindo pedra do céu. Pensamento positivo. Você vai mudar esse jogo. Você vai virar a mesa. Com certeza, você vai conseguir. Sempre. positividade. Pensamentos negativos. Pô, leva você para onde? Qual lugar vai te levar o pensamento negativo? Para as trevas, brother. Você vai ficar nas trevas. Então, cara, força. Falta aí alguns meses para a gente arrebentar na prova da ESA. Dá tempo de você se preparar e vamos juntos nessa. É até o fim. Estamos com vocês até o final. Legal? E não podemos esquecer, a gente fica emocionado aqui, da próxima questão que já está aqui. Vamos lá. A distância entre os pontos P e Q e E. Aí, pessoal, goiabada. Método MPP neles. Distância entre dois pontos ao quadrado é igual ao somatório das diferenças ao quadrado. O que seria isso? É o X de 1 menos o X do outro. Só que isso ao quadrado. Mais o Y de 1 menos o Y do outro. só que isso o que? O que é o quadrado? O que é o quadrado? O que é o quadrado? mais o Y de 1 menos o Y do outro. De novo, 2 menos 0. Só que isso tudo ao quadrado. Lindão! D ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. D ao quadrado. D ao quadrado é igual a 4 mais 4. D é igual a raiz de 8. Vamos lá. fatorando 8 por 2 vai dar 4 por 2 vai dar 2 por 2 vai dar 1. Como é raiz quadrada apareceu duas vezes fica fora da raiz. Apareceu uma vez fica dentro da raiz. Então apareceu duas vezes fica fora da raiz apareceu duas vezes fica fora da raiz apareceu uma vez fica dentro da raiz. Então qual seria a raiz de 8? Seria 2 raiz de 2 apareceu duas vezes fica fora da raiz apareceu uma vez fica dentro da raiz. Esse é o método MPP esse é o método que vai te aprovar. Então olhando lá as opções cabarito letra E de eu vou passar na ESA e essa foi a nossa última questãozinha. Marcão, não acredito. É isso aí, pessoal. Primeiramente gostaria de agradecer a todos sabadão esse sol lindo pelo menos aqui no Rio de Janeiro sol maravilhoso praia bombando e agradecer antes de reclamar pessoal vamos agradecer primeira coisa vamos agradecer estamos aqui com saúde graças a Deus tem essa pandemia esse lance de coronavírus vamos ficar em casa evitar e ter contato ter esse contato nos transportes públicos com as pessoas a gente não sabe em que pé está essa doença aqui no Brasil as pessoas ficam escondendo as informações infelizmente o nosso país é assim mas enfim vamos tirar isso e vamos olhar essa situação da gente ficar em casa de um lado positivo você em casa você vai estudar vai acompanhar aqui as nossas aulas matemática pra passar ele não para de fato ele não para não vamos parar as aulas vão continuar porque acreditamos que a educação transforma pessoal eu tenho certeza que se você se empenhar hoje hoje o passado não tem como a gente mudar pensa no hoje daqui pra frente você vai mudar de atitude você vai estudar você vai revisar todos esses aumões esse aí é o aulão de número 15 pessoal tem 15 aulas aqui gratuitas pra você estudar pra você se aprimorar mas se você é aquele aluno que tem dificuldade com a teoria você não sabe nada tá cego né e tá desesperado que o tempo não para o nosso maior bem eu sempre falo isso o maior bem que o ser humano tem na vida é o tempo porque ele não volta não adianta cada dia que passa vai piorando então se você tá igual cego em tiroteio tá perdidão não sabe nada de nada cara tá aqui uma oportunidade é o nosso curso teórico né pra ESA e esse curso ele tá com quatro bônus e ele com certeza vai te levar pra um outro nível nesse espaço de tempo que você tem a maioria dos alunos perguntam isso pra Marcão dá pra estudar dá pra eu ser aprovado pra ESA eu acredito que sim depende claro que isso é uma pergunta que você tem que fazer pra você não pra mim se você falar que não cara nem compra o curso desiste você já tá derrotado você já tá eliminado porque quem tem que acreditar é você o primeiro passo tá aí né você pode estudar até em outro curso enfim se você não acreditar que é possível se essa chama dentro de você tá apagada cara você tá fora você tá eliminado agora se você acredita que é possível pô você tá com garra você tá focado só falta um caminho cara tá aqui tá aqui a solução legal quer saber mais informações clica aqui embaixo no nosso link do curso lá você terá todas as informações e o valor do seu investimento legal qualquer dúvida que você tem entre em contato com a gente através do nosso número de whatsapp que tá aqui na descrição do vídeo legal se você vai fazer outro concurso qualquer tipo de informação tá perdido entre em contato com a gente beleza temos também as nossas redes sociais nossa página do facebook e o nosso instagram aí fica a seu critério e o que sempre pedimos no final do vídeo deixe o seu likezinho o seu gostei e deixe um comentário com sugestões de assuntos para as próximas aulas comentários ah Marcão eu quero mais questões de probabilidade eu quero mais questões de análise combinatória porque a sua opinião ela é muito importante para a gente lindo e para finalizar a nossa aula vamos a nossa mensagem que está aqui ter problemas na vida é inevitável ser derrotado por eles é opcional aí está com você pessoal problemas na vida inevitável todo mundo tem agora ser derrotado por eles é opcional cara no sacrifício é mais gostoso quando a gente luta por alguma coisa e a gente conquista cara é muito legal é muito mais saboroso e você vai valorizar isso com certeza depois que você estiver lá na ESA fazendo o seu curso de formação você vai olhar para trás e vai dizer caramba valeu a pena estou aqui com a minha farda graças a Deus eu consegui é muito legal porque eu estou falando isso porque eu já estive aí do outro lado já me sacrifiquei muito e já consegui obter sucessos na minha vida alguns sucessos vamos dizer assim quando eu tinha 15 15 16 foi 16 anos que eu passei para o colégio naval tudo contra tudo contra meu pai tinha falecido minha mãe na época infelizmente ela não tinha muito recurso muito estudo ela começou a trabalhar fazendo unha limpando a casa das pessoas não é demérito mas você vê a gente tinha um padrão de vida e do nada você cair você não ter nada cara é muito sacrificante isso tudo me deu força para eu chegar lá aí fui aprovado passei pô cheguei lá em Angra dos Reis no colégio naval botei as platinas pô cara que sensação maravilhosa aí eu olhei para trás e falei caramba obrigado pô valeu a pena cada noite virada aí né que eu virava a noite estudando mesmo cara e de manhã eu estava lá no curso era igual um trabalho estudava de 8 e meia até as 10 da noite um curso que tinha aqui no Rio de Janeiro muito bom na minha época o Sueiro a gente parecia mesmo que estávamos indo para o trabalho a gente levava marmita era um lance muito louco cara mas valeu muito a pena eu falo que o meu amor pela matemática começou lá lá atrás e isso cara até hoje eu estou colhendo os frutos não é a faculdade nada disso é lá o que você fez no teu passado que vai te ajudar aqui na frente legal beleza então pessoal é isso aí essa é a dica vamos juntos tome uma atitude em matemática é o que? para passar valeu pessoal um abraço